Bem-vindos ao Podcast PODDUB! E aí, pessoal! Bem-vindos a mais um PODDUB! E agora estamos aqui comigo, Pedro Lustosa e o grandioso Serracio Ormordomo. Olá, olá, amigos que estão assistindo esse programa. E agora estamos aqui com um convidado especial, um convidado que veio das galáxias perdidas, Marcos Jardim! Aplausos! Mas é super-homem, né? Fez a música errada, tudo bem. É a música de Star Wars, é parecida com a da Super-Hara. Maravilha, gente. E aí, tudo bem? Boa noite aí. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. E agora é um prazer enorme entrevistar você conosco. Obrigado por aceitar o nosso convite. E o Sebastião vai dar os avisos aí, vai começar a primeira pergunta dessa vez. Então, aproveitando também, quero agradecer novamente você ter aceitado o nosso convite. a humildade de estar aqui com a gente, porque a gente é peixe pequeno, né? E você é uma das grandes vozes da dublagem nacional. É uma grande honra realmente partilhar aqui o programa com você. Obrigado, obrigado. Então, só pra explicar como é que funciona o programa, é um jogo de bate-bola. A gente faz uma pergunta, cada um faz uma pergunta. Mas, nem sempre funciona, a gente se atropela às vezes quando a gente tá muito animado. Mas, normalmente, uma pergunta minha é uma pergunta do Pedro. E dessa vez, ele vai deixar eu começar. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Maravilha. Eu sei que a maioria das pessoas perguntam pra você numa entrevista sobre a sua história e tal. A gente vai perguntar sobre isso também, mas... Primeiramente, eu quero falar. Assim, eu vi o seu Instagram, eu vi o seu canal no YouTube. E a gente tem hoje um contato um pouco mais próximo com os dubladores. Eles vão em eventos, eles fazem entrevistas, eles mostram o rosto. Que era uma coisa que a gente não tinha lá na década de 90 e começo de 2000. Que era só uma voz, né? E, assim, olhando você, você parece, sabe, um ator de dublagem mexicana. Pô, tudo bem. Já tive elogios melhores ali, mas tudo bem. Pra mim, você parece um galã de novela nacional. Obrigado. Pra mim, você me parece, assim, até estrangeiro, assim, sabe? Sim, sim. Alguns falam o Sawyer do Lost. Às vezes, Brad Pitt. Enfim, não sei o que estou dizendo, mas... Enfim, eu sou ator também, né? Então, eu também fotografo bem, etc. Isso foi antes de fazer a dublagem. E eu sempre mantive bem, eu sempre faço esporte, me alimento, tenho uma alimentação super diferenciada desde os 13 anos de idade e tal. Então, eu acho que eu tenho uns benefícios genéticos também, né? Genética boa, minha mãe... Meu pai era mais Humphrey Bogart, assim, era um cara mais estranhão, assim, de rosto. Mas minha mãe era uma mulher bem bonita. Eu puxei mais ela do que ele. Então, acho que fui privilegiada pela genética um pouquinho. Mas até você falou assim, ah, não somos humildes. Eu também, assim, sinceramente, não é para fazer gênero, não. Mas eu não tenho, assim, nenhum... Essa coisa do tempo que eu dublo. Eu sei que eu tenho um tempo. Eu tenho 35 anos de dublagem. Fiz bastante coisa boa, né? Inclusive, eu dublei há dois meses atrás. Eu acho que foi a melhor dublagem da minha vida. Lost in London. O Woody Harrelson, que eu nunca tinha dublado. Então, a gente está sempre aí, né? Com algumas coisas... De repente, pinta uma coisa super legal, assim. E... Mas, cara, eu não... Para mim, eu sou um trabalhador, entendeu? Operário da arte. Eu não tenho essa coisa de... Não tem glamour nenhum para mim, entendeu? Coisas de já ser um dublador mais conhecido. Ou mesmo se eu fosse ator de televisão. Eu fiz televisão há um tempo, mas mais sem direção. E também fiz televisão como ator também. Mas lá no início, quando eu era adolescente, quase. E... Para mim, não tem essa, cara. Eu acho que o artista, lógico, ele tem uma exposição. Cria aquela expectativa das pessoas que assistem, né? De... Começa a dar uma coisa de endeusar, não sei o que. Mas eu aqui, dentro de mim aqui, eu sempre achei que é mais uma atividade, como tem, né? O desenhista, o cientista, o médico, enfim. Sou um ator. E o glamour, acho que é uma coisa que, para mim, não interessa. E eu... Até a questão da rede social. Eu custei muito ainda. Agora que eu estou começando a abrir mais. Não é nem abrir, porque as pessoas me procuram, né? Tu consegue me achar. Se for no canal do YouTube, em algum lugar, procura, pede uma entrevista, eu creio em vocês. E eu vou fazendo. Mas, realmente, eu perdi um pouco esse bonde. Até porque eu estava trabalhando em outras coisas. E tem uns dubladores que realmente fizeram uma autopromoção maravilhosa. Nada contra. Até a favor. Mas eu nunca consegui trabalhar isso. Minha filha também, que é diretora de dublagem e dubladora ali em Jardim, excelente. Maravilhosa, né? Porque a minha filha, não. Ela sempre fala, pô, pai, você tem que se divulgar mais. Usar mais seu Instagram para divulgar seu trabalho, de dublagem. E eu não consigo, na falta de tempo, etc. E tem uns dubladores que estão, pô, bombando aí, né? Fazendo, todo dia posta um videozinho, pá. E tem aquela legião de fãs e vai para os eventos. Eu só lamentei muito. Eu fiz agora a DublaCon, né? E também fiz lá em São Paulo a JediCon. Foi bem legal. Aliás, foi o único dublador lá na JediCon. Como o dublador do Gankenob. Pô, teatro lotado, mais de mil pessoas. Foi muito bacana, né? Caramba, você foi na JediCon, cara. JediCon. Foi o único dublador que foi lá. Então, porque normalmente esse evento não vai dublador. Exatamente, exatamente. Foi muito bacana. Na hora que eu subi no palco lá, pô, todo mundo que estava ali fora, era um evento muito grande. Tinha várias exposições do lado de fora, né? A galera entrou ali, ficou uma gente em pé. Um teatro lotado, mais de mil pessoas, com um auditório enorme. Foi muito bacana. O pessoal prestigiou mesmo. Foi bem legal. Você foi a caráter ou foi o vestido normal? Não, foi normal. Só botei um casaquinho assim, meio... Um casaquinho com um capuz, assim, que podia ficar meio Jedi um pouquinho. Só de brincadeira. Mas eu não uso as roupas, não. Eu não faço cosplay, não. Até o pessoal fala que eu pareço... Não sei se você está vendo a minha foto. Ah, está vendo a minha foto aí. Se você vai ter foto na hora do podcast, você vai ter foto. Não, mas a gente vai deixar o link do Instagram, o pessoal conhecer também. Sim. É que aí o pessoal fala que eu pareço às vezes o Guilherme McGregor também. É, mas que lembra um pouquinho, contou de barba. O cabelo estava meio grandinho, assim, do tamanho dele. O cabelo estava bem do tamanho, um pouquinho maior só do que o Ivan costuma usar no Obi-Wan. Então, o pessoal também acha que eu pareço um pouquinho com o Ivan. Mas eu nunca fiz cosplay, não. Sei. Foi de coincidência. Até quando eu dublava o Aladdin, uma vez foi uma... Isso foi TV Globo. Foi entrevistar a gente lá no estúdio. Eu e a Silva Goiabeira, que dublou a Jasmine, né? E por acaso, estava com um coletinho, assim, não sei o quê. E o cara falou, pô, mas você é o próprio Aladdin. Estava com o cabelo, assim, meio parecido, não sei o quê. Ele falou, pô, você é o Aladdin mesmo. E ela também parece uma princesa, parece a Jasmine, não sei o quê. Então, às vezes, dá essas coincidências, né? Então, o Obi-Wan, o Aladdin, o pessoal, você parece com ele. Ou quando dublo o Brad Pitt, você parece com ele também, não sei o quê. Nossa, você já dublou o Brad Pitt mesmo? Sim, sim, claro. É, porque o dublador oficial dele é o Marco Antônio. Sim. E eu também dublo, vamos dizer, oficialmente o Matt Damon, né? Aí tem as outras opções. Aí veio aquele Onze Homens do Segredo. Aí tinha o George Clooney e o Brad Pitt. O Marco Antônio, o pessoal, sei lá, preferiu que o Marco Antônio dublasse o George Clooney, que eu também achei que foi mais adequado. Aí abriu pra mim. Aí me chamaram pra fazer o Brad Pitt nesse primeiro nome. Onze Homens do Segredo. Aí teve o segundo, teve o terceiro. Aí nisso também, um dia o Marco Antônio pôde fazer um filme do Brad Pitt, mais um outro. Acabei fazendo cinco, seis filmes do Brad Pitt. Mas ele é o dublador, vamos dizer, o primeiro, né? E o Marco Alper, eu deveria ser o primeiro do Marco Alper, que também divido com o Marco Antônio Costa. Não sei como é que tá nosso score lá nos filmes. Eu tava lá ganhando. Acho que eu tinha dublado umas dez vezes, o Marco Antônio dublou umas sete, sei lá. Porque ele pegou a casa do Ted e do Transformers. Então ele fez bastante ali. Tudo que o Marco Alper fez de Ted e Transformers, ele pegou. Mas eu peguei todos os outros. Inclusive agora um outro que eu adorei fazer também. Que é o Father Stewart. Luta pela Fé, um filme maravilhoso também. Três horas e pouco, um filme enorme. E ele é o principalzão, né? Ele produziu baseado numa história real. Muito bacana também. Gostei muito de ter feito. Então eu acho que ainda sou mais ou menos o primeiro do Marco Alper. Aí o que aconteceu? Tinha o Marco Alper e o Matt Damon nos Infiltrados. Aí eu fiz o Marco Alper. E o Jorge Lucas fez o Matt Damon. Que ele é o segundo, vamos dizer, que faz o Matt Damon. Então acontece essas coisas na dublagem. Sempre tem um primeiro que faz, mas acontece de ter dois personagens, dois atores do mesmo dublador no filme. Aí ele tem que abrir mão de um, né? E acontece essas coisas. Agora vamos começar com as perguntas de fãs um pouquinho, né? Na minha parte. Marco Jardim, você... Tipo assim, já que vai ter o Aranha Verso, um post do Aranha Verso novo, tem vários Homem-Aranhas. Inclusive o Homem-Aranha que você já dublou, que é a doação sem limites. Aham, exatamente. Se você pudesse, assim, se desse a oportunidade, você gostaria de interpretar de volta? Claro, com certeza. E eu não sei porque isso eu fiz há muito tempo e depois vieram uns três ou quatro, cinco, né? Viveram muitos Homem-Aranhas depois. Então não sei se eu vou estar no páreo aí, né? Eu acho que o Willi, que é meu camaradinho, meu amiguão, eu adoro o Willi. Eu acho que ele é que está na frente dos Homem-Aranhas, não sei. Mas adoraria, claro. Esse eu não ficaria triste, não. Eu fiquei muito triste, posso falar aqui, se eu puder, eu fiquei muito triste, foi quando veio o Bill e Ted, 20 anos depois, isso aqui, As Aventuras de Bill e Ted, porque eu fui primeiro a dublar o Ken Reeves no Brasil, na Herbert Hitcher, no caso, que foi nesse filme, As Aventuras de Bill e Ted. Ken Reeves era um adolescente desconhecido e veio esse filme, fui dublar e depois dublei ele em outros filmes também. Aí veio agora, 20 anos depois, As Aventuras de Bill e Ted, eles com filhos, não sei o que, pô, adoraria ter dublado, né? Nem cogitaram, nem me chamaram, até não acho ruim chamar para um teste, eu fiz teste para o Jason Bateman, depois de ter dublado ele em um monte de séries, um monte de filmes, aí eu falei, ah, tem um Jason Bateman aqui, mas quero que você faça um teste, foi da Netflix, né? Eita, cara, tô tirado aqui, mas voltou. E aí eu fiz um teste para o Jason Bateman, depois de ter feito 20 filmes dele, graças a Deus eu passei, foi Thunder, Esquadrão Trovão, né? E que ele foi, enfim. Então, acontece, mas tudo bem, eles me chamaram para o teste. Também teve, eu fiz teste para o Billy Cabum do Toy Story 4, que era o Ken Reeves que dublou lá nos Estados Unidos. Então, como eles sabiam que eu dublava o Ken Reeves, me chamaram para o teste, eu não passei. Tudo bem, entendeu? Passa num, não passa no outro, isso acontece, faz parte do jogo aí. Mas no caso, nem te chamaram para o teste. Pô, as aventuras de Bill e Ted eu fui o primeiro a fazer, pô, ele era novinho, ele era adolescente, sei o quê. Aí depois, não, depois veio o desenho das aventuras de Bill e Ted, que foi, isso foi uma longa-metragem, depois virou um desenho, uma série de desenhos, né? Sei lá, não sei quantos, 40 episódios, sei o quê. E eu dublei as aventuras de Bill e Ted, que era o, eu acho que também o Ken Reeves dublou também o desenho lá. E depois fiz vários filmes dele, sei o quê. Aí vem, pô, as aventuras de Bill e Ted, 20 anos depois, e não me chamam. Então, também rolou isso no, no, o maluco no pedaço, né? Fresh, como é que é, Bel Air? Esqueci o nome. É, em inglês. É, Fresh Prince of Bel Air, isso. Então, eles vieram também, 20, 30 anos depois, não sei o quê, fizeram um encontro deles lá. Mas aí eu falei, pô, então vamos me chamar para dublar o jazz, né? Espero que me chamem. Mas não, eles não fizeram a dublagem, era meio documentário, não sei porquê, botaram o som original e não fizeram a dublagem. Foi pelo menos o que eu sou. Seria um sonho realizado ver aqui. Está todo mundo hypado para ver a dublagem. Pois é, eu dou para dublar o jazz de novo, 30 anos depois, que foi uma coisa muito divertida na época que eu fiz também. Eu estava começando, né, Bergish, uma coisa que eu fiz logo no início. Chamar o Manolo Rey lá para falar assim, qual é, tio Pio? Pois é, porque o Manolo fez o Will Smith muito jovem, né? Mas quando ele envelheceu, quer dizer, envelheceu, ficou mais adulto, o Marcio Simões pegou que ficou muito mais adequado, né? Mas o Lutero vai muito leve para fazer o Will Smith adulto. Então eu achei legal trocar para o Marcio Simões. Então, se fosse dublado agora, acho que seria mais legal que fosse o Márcio, né? Tanto é que falaram que o negócio foi um drama também, né? Não era mais comédia como antes. O programa virou um drama, né? Ah, o Belé, esse dos 20 anos depois? É, virou um drama. Quando era um, no comentário eu não vi, eu não assisti. Me falaram que não tinha, tinha uma pegada que tinha resgatar os personagens, mas não era comédia como era antes. Virou um drama, alguma coisa assim. É, eu não soube. Eu fiquei tão desanimado que eu soube que ele ia dublar. Mas ele não teve dublagem, então. Ele ficou com o som original, foi isso? Ah, eu não sei, porque não cheguei a ver. É, eu também não. Me falaram uma coisa que eu não ia ter dublagem, não sei o que. Aí eu falei, ah, aí nem me animei de ver. E assim, na minha opinião, o Maluco no Pedaço é uma coisa muito da época. E já tem um monte de gente que já morreu, vai perder a graça, entendeu? Ah, sim. É que nem fazer o Chaves de hoje. Exatamente. Fazer o Chaves com quem? É verdade, eu prefiro ver o original. Se você assistir o Maluco no Pedaço agora, o que foi feito antes, você vai rir. Talvez uma versão agora ficar assim esquisita, né? Não, com certeza eu vou rir de novo. Inclusive, e você, Sebastião? Qual a próxima pergunta? Você acha que eu tá doido? Cara, assim, eu vou te perguntar, assim, qualquer coisa que você se sentir ofendido com alguma pergunta, a gente corta depois, tá? Não, imagina. Eu sei que você já dublou muita coisa na sua carreira, mas pelo menos pra mim, calhou de eu associar você e a sua voz automaticamente com o Obi-Wan. Sim, é muita gente, é. Assim, e a sua voz natural me parece ser a mesma voz que você usou pro Obi-Wan. Não parece ter quase alteração nenhuma. Ó, eu vou te falar, um que eu posso falar, se eu falar inglês é igual a mim, é igual a ele, e se ele falar em português vai ser eu, é o Ethan Hawke. Eu dublei a primeira vez em Caninos Brancos, não, em Sociedade dos Poetas Mortos, eu dublei até com o Celto Mello, uma dublagem inesquecível, que a gente dublava junto na bancada, né? Porque era tudo em torno de um microfone só, só tinha um canal de gravação. Então a gente dublava tudo junto, tinha 20 pessoas, 20 personagens falando ali, eram 20 pessoas dentro do estúdio. Tinha que ser estúdios grandes, etc e tal. Então eu dublei em Sociedade dos Poetas Mortos, primeira vez que eu vi o Ethan Hawke, ele devia ter uns 16, 17 anos na época. E o Celto fez o Robert Sean Leonard, e eu amei fazer o filme, né? O filme maravilhoso, e o Ethan também. E eu passei a perceber, depois de Caninos Brancos, passei a perceber que ele tem o timbre de voz exatamente igual o meu, e até o jeito de interpretação, como eu também sou ator, acho que se fosse fazer um filme, alguns filmes que ele fez, eu faria meio parecido com ele, assim, na linha dele, porque a gente tem uma vibe, assim, muito parecida de interpretação. Então o Ethan Hawke, eu tenho o maior ciúme. A gente passava pra dois, três dubladores aí, hoje em dia tem uns três ou quatro fazendo também, e isso pra mim me incomoda muito, porque eu acho que ele tem a minha pegada, a minha voz fica perfeita nele, e tem essa coisa, assim, eu acho que a minha voz normal é a do Ethan Hawke. O Ivo Magrê, o que acontece? Ele é inglês, e o Obi-Wan é um personagem meio pedante, porque ele, o Obi-Wan é um personagem meio, assim, porque ele é um mestre, né? Então ele tem uma coisa mais formal, então eu mudo um pouquinho pra ele. Então, ora, meu jovem padawan, você não pode. Então ele tem uma coisa um pouco mais impostadinha. Mais gentilman. É, porque ele é inglês também. Então o Ivo, os ingleses barcam muito, né? Por exemplo, um americano fala, a glass of milk, a glass of milk. O inglês, a glass of milk. Ele tem uma coisa de falar mais cada sílaba, né? Isso leva pra um ritmo diferente também. Então ele fala assim, ah, meu jovem padawan, você... Ah, meu jovem padawan. É um ritmo um pouco mais lento, um pouco mais marcadinho, assim, pra bater legal na imagem dele com a boca, com a expressão dele, né? Outro personagem, assim... Ele também é um pouco mais anasalado, uma voz um pouquinho mais grave, um pouco mais anasalada que a minha. Quer dizer, eu tenho esse grave dele, mas assim, se eu relaxar, eu fico mais agudo. Então eu busco mais o meu grave, pra ficar mais de acordo com a voz dele, mais aqui. Então tem uma mudançazinha. O Mark Wahl, por exemplo, também, eu não faço nada. O Mark Wahl, a minha avó é... Ele vai... Vou de boa com o Mark Wahl também. Mas eu acho que o timbre dele não é exatamente parecido com o meu. Agora o do Ethan Hawke, pra mim, é igual... Se pegar aqueles aparelhos de frequência lá, que vai medir, não sei o quê, eu acho que é a mesma voz. A mesma, total. Inclusive, pra fechar, antes de você fazer a pergunta, Pedro, só pra fechar, Sociedades Poetas Mortos é um filme que todo mundo deveria assistir. É um filme extremamente filosófico, sem final feliz, tá? Sim. E um trabalho maravilhoso de interpretação sensacional do Robin Williams. Exatamente. O Robin Williams é um cara que... Puts! É incrível o trabalho dele. E assim... É carismático, né? Pra quem quer ver também, assim... Eu vi esse filme primeiramente com curiosidade, depois vi didaticamente, porque é um filme de filosofia de... Sabe? Ele mostra a visão de um professor e a visão dos alunos. Então é muito bom esse filme, cara. Não, e a época, né? Uma época cheia de repressão, né? Muita intolerância. É uma esposa só para homens também, né? É, e o menino queria ser ator, né? E queria fazer teatro, né? E a família, que isso? Coisa de viado, coisa de vagabundo, não sei o quê. Uma intolerância, uma repressão. E ele... Um sonho... Enfim, é muito bacana o filme. E a dublagem tá impecável também. Eu acho que é uma dublagem excelente que eu tenho o maior orgulho de ter feito. O Celto Melody, a gente vai ter uns 15 anos na época, que dublou o Albert Sean Leonard. O Celto é louco, né? Ele sempre foi um monstro de interpretação, de ator, de direção, de tudo. Então, o Celto... Eu vou até contar uma curiosidade, não sei se vai ficar longo, mas rapidinho. Então, você sabe que a gente dubla. Na hora, a gente bota o texto na hora ali, a gente não sabe do que se trata. Lê, vê uma vez e grava. É uma coisa absurda o tempo da dublagem. Eu acho que a nossa dublagem, se considerada uma das melhores do mundo, tem que botar o adendo, que além disso, a gente faz muito rápido. Acho que em nenhum lugar do mundo, a gente dublou nesse ritmo frenético de você ver uma vez uma coisa que nunca viu na vida e gravar em seguida. E é assim que a gente faz. E tem séries que eu faço de Food Network, umas coisas que são mais assim, mais tranquilas. Não exige uma interpretação. São realities, né? Vamos dizer. Que eu já conheço bem o cara que eu faço. Então, eu gravo sem ensaiar. Eu vou lendo o texto, fazendo junto com ele e assim. Lógico, mas horas não dá, porque não dá para adivinhar o tempo todo como é que ele vai fazer. Mas eu vou mais ou menos adivinhando como é que ele vai fazer e vou jogando lá e eu gravo sem ensaiar. De primeira, entendeu? Muita coisa. Tipo assim, 70% eu gravo sem ensaiar. Isso é um absurdo. Acho que isso é uma vergonha, na verdade. Eu tinha que trabalhar a dia de ensaiar com o cara, mas isso tem nos longas que vão ser lançados. Os grandes filmes da Marvel, aquelas coisas assim, eles são feitos com um cuidado absurdo. Você faz fala por fala com o maior cuidado, até para ver as labias, porque tem aquela tela enorme do IMAX lá, aquele bocão gigante no close. Aí se você não tentar encaixar até umas labiais, mudar as palavras para tentar encaixar melhor ali na boca, fica muito fora, muito estranho o sincronismo. Inclusive, lembrei do Ricardo Juarez quando foi fazer o Kratos. Ele fez quem? O Kratos. Deus da Guerra. Agora eu vou lá. É muito devagar o ritmo, graças a Deus, o do longa-metragem. Então a gente faz num outro, eles costumam fazer, esses filmes que eu falo que eu dublo sem ensaiar, dá para fazer até 70 lupos por hora, que eu acho um absurdo, acho uma vergonha isso. Mas o longa de cinema, a gente faz até 15, 10 lupos por hora, se for necessário. A gente faz várias vezes, com o maior cuidado, graças a Deus, que aí vai realmente uma coisa impecável para o cinema, esses filmes que vão ser lançados. Mas no geral, no dia a dia, a gente dubla, vê uma vez e grava. Então, a dublagem é feita muito rápido. Eu esqueci de fazer a pergunta, eu só circulei, circulei e não fiz a pergunta. A pergunta que eu ia fazer é, você fica incomodado em ser associado com um personagem, sabe, tipo, ah, ouve sua voz e, ah, esse é o fulano. Ou não, não te incomoda? Não, não, geralmente o que falo é mais do Aladim, que é o mais marcante, apesar do Aladim ser um adolescente, nem quando eu fiz dublir ele, eu era adolescente, mas foi um dos que marcou mais, fala, ah, você é a voz do Aladim, você é a voz do Aladim. Mas, é, a verdade é que o Obi-Wan, eu também dublo ele há 20 anos, né, o personagem Obi-Wan do Ivan McGregor, eu dublo há mais de 20 anos, se não me engano, tem mais de 20. Então, também é um personagem muito longo como dublagem, né, um dos mais longos, porque eu acho, tem alguns aí, também tem os da Selma Lopes, também, que são bem antigos, enfim. É, o primeiro filme que aparece no Star Wars, acho que 99 o primeiro, né, o episódio 1. 99, já tem 23 anos, 24 anos, né, mais ou menos. Então, é um personagem muito, muito longo, né, assim, de tempo, né, de existência, e que eu, graças a Deus, a Disney, né, me manteve nele. Então, é, realmente, aí fica mais, né, o Obi-Wan, o Obi-Wan, uma coisa que acaba marcando mais pelo tempo que ele tá voltando, como voltou agora essa série dele, que foi ótima, enfim. Já o Aladim ficou lá, né, o Aladim foi naquele longa, depois teve uma série pra televisão também do Aladim, daquele mesmo Aladim da Disney, e às vezes ele aparecia nos spin-offs, assim, de outros desenhos da Disney. Teve dois filmes de sequência também? Do Aladim? Teve. É, mas eram filmes pra televisão, se não me engano, não foi pra cinema. É, eu não sei, mas você chegou a dublar? Sempre, eu dublei os jogos, tudo que tinha de Aladim, eu sempre dublei, graças a Deus também, nunca me trocaram. E teve o, como é que era o nome do filme do Aladim? É, que ele já tá casado com a princesa, e aí o Jafar, se ela ressuscita, aparece. esse é o dois, e tem também os 40 ladrões também, que aparece o pai dele, alguma coisa assim. É, tem isso aí, pois é, eu sempre dublei ele, mas esses não foram pra cinema, se não me engano, eles foram só pra televisão. Foram os longos pra televisão, mas que teve o desenho, Teve a série de desenhos também, não sei quantos episódios foram também. Sim, acho que passou na televisão na época, não passou? Passou, passava na televisão. Eu dublei os jogos também, e eu dublei pro Holiday On Ice, teve um Holiday On Ice que tinha o Aladim, eu fiz toda a dublagem também pra soltar o som do Holiday On Ice, jogos, tudo que aparecia dele, e os spin-offs, às vezes apareceu na história do Mickey, e apareceu o Aladim lá, e ele viva também, entendeu? É, que teve uma, acho que foi já uns 15 anos atrás, que teve um desenho, que não sei quem foi maluco, que teve ideia de fazer todos os vilões se reunindo numa casa de show, acho que foi isso que apareceu, não foi? Não me lembro, eu sei que ele apareceu em um desenho de outro personagem, aí me chamaram, graças a Deus me chamaram e foi lá fazer isso, eu acho legal quando respeitam isso. Podiam botar qualquer outro, era uma apareção de três, quatro cenas, sei lá. É bem curto, sobre uma pergunta aqui, que eu estava em dúvida, que tipo, teve aquela coisa dos Cavaleiros do Zodíaco, e você ficou no Chaca de Virgem, como foi feito os bastidores disso, e você se sente confortável sobre essa questão? Isso. É, pois é, eu vou te falar uma coisa que os fãs devem ficar meio chateados comigo, mas eu dublei, na época que eu entrei para a Bertie Richards, eu fazia teatro, fazia outras coisas, mas só que chegou uma hora que a Bertie era bem, tinha muito volume de trabalho, e um elenco reduzido em relação aos dias de hoje, vamos dizer, né, então a gente fazia muita coisa, eu ia para lá oito horas da manhã, saia de noite quase todo dia, então eu dublei muita coisa na Bertie, muita coisa, aí ia perdendo a noção, esse primeiro Cavaleiros do Zodíaco que eu dublei há um tempo atrás, que eu devo ter feito o Chaca de Virgem, eu, sinceramente, eu não lembro, entendeu, eu não lembro, mas deve ter sido porque ele me falou, não, você dublou, por isso que a gente está te chamando, eu fiz o teste, tá, como eu falei, mesmo um personagem que eu já dublo, às vezes pedem teste, eu acho legal, tudo bem, legítimo, então eu fiz o teste também para o Chaca de Virgem, passei, graças a Deus, como eu fiz o teste para o Woody Harrison, agora tem esse filme também, foi tudo teste, então, e eles falaram, não, eu estou te chamando para o teste, você já fez, eu falei, tá bom, mas juro que eu não lembrava mesmo, porque foi nessa época, na época, tinha muita coisa todo dia, eu fazia novela mexicana, fazia uns longas como Sociedade do Prata-Morto, no meio disso, aí tinha uma novela mexicana, tinha o By Cross, sei lá, um cenário japonês de luta, aí também fiz o Power Rangers, fiz dois Power Rangers, e desenhos, enfim, vários desenhos, então, você fez já o Chaca de Virgem, nos Cavaleiros? É, eu acho que na primeira dublagem, me disseram que fui eu, porque uma coisa que falaram também para mim, era o do, Yu Yu Hakusho, né, como é que é? Não, Yu Hakusho tu fez mesmo. É, pois é, que é muito famoso, a primeira vez que me falaram sobre isso, quando começou essa coisa de fã, de pessoal entrevistar, não sei o que, me falaram dele, eu falei, é, é, você é o Carazo, né, Carazo? Eu acho que é, eu acho que é. Você fez, dublou o Carazo, eu falei, é? Eu falei, então tá. Sim, realmente, você dublou, que nem o Johnny Cage, do, daquele, Mortal Kombat, Mortal Kombat, também, eu tinha esquecido, pô, filme super importante, foi bacana, depois lembrei, pô, o Dario de Castro fez o outro cara, e eu falei, é mesmo, claro, dublou o Johnny Cage, mas quando fala assim, ah, você vai ao Johnny Cage, do Mortal Kombat, eu falei, é? Não lembrava mesmo, entendeu? O Chaka de Vigiene, era o do 3D, que você tinha feito, né, tá lançando na Crunchyroll. Qual? O Johnny Cage? Não, você fala o Chaka de Vigiene agora? é, o Chaka de Vigiene. agora é 3D, muito, é bem, muito legal, inclusive, o desenho é lindo, é bem bonito, e o personagem é muito interessante, né, porque ele, ele é um anjo, mas ele é muito cruel, e ele faz toda a crueldade como se fosse um anjo do bem, assim, tipo assim, eu vou tirar a sua voz agora, depois eu vou tirar a sua visão, você vai ficar cego, e aí também eu vou tirar os seus rins, que você não vai mais mijar, sabe, coisa absurda, ele fala com maior tranquilidade, coisa assim, eu vou te dar um beijo, e te levar pra cama pra dormir, ele começa a destruir totalmente, entendeu? Ele vai destruindo um cara, destruindo tudo que ele tem, todos os sentidos, eu vou tirar seus seis sentidos, vou começar logo pela fala, pra você parar de falar, então você perdeu a fala, agora você vai, não sei o que, a audição vai deixar por último, pra você me ouvir até o final, você vai perder o tato, vai perder a sensibilidade, agora vai perder a audição, que você não vai ouvir mais nada, pum, ele destrói o cara totalmente, entendeu? Tira os seis sentidos do cara, e aí só que descobre o cara, não, cinco sentidos, né? Descobre que o cara, ah, tô dando spoiler, não sei, enfim. Não, eu tava muito preso, porque você tava falando seis sentidos, você tava falando, mano, qual que é o cinco? É, cinco sentidos, é porque, não, é porque ele descobre o cara, tem um sexto sentido, ele vai lá e tira o sexto sentido do cara também, pra foder com o cara de vez, ele é muito cruel, só que ele faz tudo isso como, é, mas com uma coisa doce, sabe? E foi legal dublar isso, porque era contraditório, Ele falando tudo doce com o cara, não, agora eu vou tirar o seu sexto sentido, você vai se foder do comprado, tudo assim, tudo angelical, sabe? Uma figura linda, assim, louro, tudo angelical, e foi, então foi bem interessante de fazer também, gostei. Quem fazia o, também tinha um dublador, o dublador antigo, né? É, que agora teve a troca total, né? Nos cavaleiros, devido a alguns problemas, né? E quem fazia antes, eles eram o Carlos Silveira, né? É o que? São Paulo? São Paulo, ele. São Paulo, tá. Você gravou remoto, se não me engano, o Chaca de Virgem, né? Ah, eu, eu gravei remoto, sim. É, e aí, tipo, na verdade, aí, tipo assim, nos bastidores, quem te chamou pra dirigir, tipo, quem te convidou, como foi o bastidor, pra até tu chegar no Chaca de Virgem, sabe? Não, foi um teste, foi um teste, fala assim, foi um teste, vai ser lançado o Cabo de Zodíaco, vai ser 3D, não sei o que, e a gente viu o que você fez o Chaca de Virgem, não sei se foi na Arébia, mas sei lá, então, mas a gente queria fazer um teste, eu falei, beleza, aí fiz o teste com mais outras pessoas, e passei, podia ter sido outro, não sei, mas não conhecia ninguém, realmente, a partir da pandemia, que a gente começou a fazer os home studios, essa coisa de dublar pra São Paulo, virou uma maravilha, né, porque várias coisas, eu dublei, por exemplo, o Christopher Robin, né, da Disney, e eu dublei aqui no Rio, mas a produção é toda de São Paulo, então só eu dublei no Rio, e os outros dubladores foram todos de São Paulo, aí faltou fazer umas coisas, que depois veio mais mudança da Disney, não sei o que, eles mandaram passar, já veio pra São Paulo, fiquei um dia em São Paulo, lá pra gravar o restante do Christopher Robin, e hoje em dia não tem mais esse problema, você vai, tem que pegar o meu aluno de nada. Agora você vai dublar em São Paulo, na tranquilidade. Na tranquilidade, os meus alunos, quando eu dou aula online, eu dava aula aqui, aqui no Rio, numa sala, não sei o que, e aí, veio essa coisa da pandemia, o cara disse, vamos fazer online, falei, ah, não vai dar certo dar aula online de dublar, cara, deu super certo, e aí, pô, tem alunos do Amapá, de Rondônia, entendeu, Ceará, Bahia, Curitiba. Tem alguém de Belém, do Pará também, do Pará? Belém, acho que, não sei se eu já tive ou não, já tive do Norte, não era exatamente Manaus, mas era uma coisa ali de Amazonas, muitos do Norte, não, muitos não, mas alguns do Nordeste, Ceará, Pernambuco, é bonitinho que eles têm sotaque, né, Bahia também, eu vou falar, gente, não sei se o pessoal vai aceitar o sotaque de vocês aí, pra dublar, porque o pessoal tá acostumado com a dublar de Rio e São Paulo, entendeu, então, não sei se vai rolar pra vocês, não, mas é bonitinho, é baiano, Pernambuco, é bonitinho, inclusive a criança, eu tinha umas duas crianças do Ceará, pô, muito fofinho de falando, o outro da Bahia também, aí Bahia era bem baianinho mesmo, ô professor, como é que eu faço isso aqui, meu professor, era bem baianinho mesmo, né, então, é bonitinho de ouvir, mas eu acho que o pessoal ia estranhar, se fosse, né, pra valer, né, a gente tá muito acostumado com o ex-missão Paulo. Se bem que tinha um pouco de sotaque antigamente, né, tipo, o pessoal falar o R com R, né, aí isso é o pessoal que veio da rádio, eu peguei um pouco desse pessoal, até que falo com meus alunos, quando cheguei na dublagem, tava uma coisa mista, do pessoal como o Newton da Mata, que já faleceu, inclusive, que dublava o Bruce Willis, super legal, ele tinha a gata e o rato, era um sucesso na televisão, e a voz dele era muito marcante no Bruce Willis, né, o Bruce Willis novinho, todo charmosão lá, e o da Mata começou a imprimir-se coisa mais jogadinha, mais natural, isso aqui, porque o pessoal que ainda, o da Mata também veio da Rádio Nacional, mas ele já foi mais esperto em sacar, não, a gente tem que quebrar essa coisa, mas tinha um pessoal contemporâneo dele, que ainda falava, Jardim, vamos dublar aquele loop agora, você pega aquele personagem ali, aí o cara falava comigo assim, como é que ele vai dublar diferente, você já fala assim na vida, né, ele vai dublar e ele continua do mesmo jeito, ora, estamos aqui com você, ora, rapaz, eu vou pegar você, né, então tinha uma coisa toda impostada da Rádio Nacional, provavelmente essa dublagem que colocou aquela, aquela frase lá, ah, os tiras vão pegar a gente, pois é, porque no cop, né, não podia falar, policial pra botar na boca de cop, não dava, policial cop, uma sílaba, né, aí veio que negócio de tira, tira, fica horrível, que nem traseiro pra falar bunda, não podia falar bunda, ah, então, o seu traseiro, eu não sei o traseiro, eu assisti, eu acho horrível, o cara fala, ah, seu filho da mãe, o cara matou o outro, ele fala, seu filho da mãe, e você sabe que ele não está falando seu filho da mãe, não, vou contar uma curiosidade até do Father Stewart, né, eu dublei o Father Stewart, né, do Mark Wahlberg, o tempo todo, porra, puta que pariu, porque isso que é a graça, o cara se torna padre, mas ele não perde jeito dele bronco das ruas, era um lutador de boxe, não sei o que, então ele fala, ele pregando por uns caras assim, como o padre, não, porque você vai pensar que aquele cara é um filho da puta, mas não, mas aquele cara não é filho da puta, então o outro padre fica tudo sem graça, que ele falava assim, então eu falo o filme inteiro, o tempo todo, porra, puta pariu, merda, não sei o que, aí o filme foi lançado, acho que na Netflix, não sei o que, passou três meses depois, falou, vamos redoblar algumas cenas do filme, falei, mas o filme já está passando, redoblar o que? Falou, tem que ter uma versão toda sem palavrão, falei, pô, tudo bem, estou ganhando para isso, aí fiz todo o filme, quer dizer, não todo o filme, mas todas as partes que tinha palavrão, aí substituí o filho da puta por filho da mãe, o merda por droga, né, o porra por droga, e aí tive que fazer, mas por quê? Porque eles querem passar, depende de tarde no SBT, entendeu? na Record, então a gente tem uma versão light, então tinha essa porcaria, quando dublava na Apple, tudo ia para a televisão, TV Globo, SBT, não sei o que, então era tudo light, não podia ter um palavrão, graças a Deus, depois do tempo, Netflix, a gente começou a falar palavrão do Brasil, porra, melhor coisa do mundo. DVD também, no DVD, tipo no Scarface, não sei se no DVD, porque no DVD, geralmente a gente fazia para a televisão, e depois automaticamente pegava, queria para o DVD. Aqui tem uma dublagem do Scarface, que ele, o pessoal fala, tipo, o carinha chega lá, o policial, o que você, o que você está fazendo, o que é isso na sua cara? Você chupou buceta? Não, ele tem uma tatuagem, não, tatuagem não, ele tem uma cicatriz na mão, como é que é o nome do ator? Eu esqueci, o do Scarface. Não sei, eu acho que é o Al Patino. O Al Patino? Isso, o Al Patino, jovem, o Scarface é do 80, aí na dublagem brasileira mesmo, não sei qual é a versão, você tem várias versões da mão, ele tem uma cicatriz na mão, ele está sendo, ele é cubano, ele foge, ele está lá na delegacia, o cara pega ele e fala, onde você conseguiu essa cicatriz? Chupou na buceta? Com aquela voz de dublador antigão. É engraçado, o dublador antigo, a gente não está acostumado, eu acho que eles tinham até um certo pudor, passaram décadas dublando drogas. E era uma dublagem de DVD isso aí, a dublagem de TV era totalmente fiel, original no fato de o Al Patino ter sotaque na dublagem. É, acho que se é um filme antigo e violento pra caramba, talvez não tenha interferido, não sei. É, eu me lembro raras vezes a gente conseguiu falar um merda num filme ou outro muito raramente nos tempos mais atrás. Depois que veio a Netflix, não, aí foi uma maravilha. Inclusive eu dubli aquele, o Arlequino, nossa, eu fiz a festa com o Viva Magrego ali, fazendo o Máscara Negra. Ele falava, viado, filho da puta, porra, era tudo, era muito bom. Porque era natural, né? Como a gente fala, né? Como, pô, droga, seu bastardo, pô. É muito sem noção isso, né, cara? É, mas é por causa da classificação, né? Por causa das crianças que vão assistir, você vê. Mas cara, só terminando esse assunto, você tava falando do Ian McGregor, eu tava pesquisando um pouco da comparação da sua voz, do Ian pro Aladdin, né? Aí apareceu... Foi antes, né, da gravar? Foi? Foi antes de gravar isso, né? Sim, sim, foi antes de gravar. E aí eu tava... Apareceu um recomendado que eu já tinha visto do episódio 3 do... Da Vingança do Sifre, que é a parte do... Do que o Imperador tá assassinando o... Aquele negro que eu esqueci o nome, como é que é o nome dele? Samuel Jackson? Isso, Samuel Jackson. E aí a dublagem parece que ele... Ele fala assim, é... Poder ilimitado, morra! Só que na original ele fala power e aparece ele falando com o labial e foi exatamente no momento que ele falou morra. Aí ele parece que tá falando poder ilimitado, porra! Aí você não sabia, não. O ator original, ele fala unlimited power! Power! Deixa louca pra falar o power! E aí eles quiseram fazer o morra, só que foi nesse momento que ele falou power e parece que ele tá falando porra! Não! Não! Tem que tomar cuidado, você... Porque tem assim, que eu tinha... Corra, corra! E sempre ficava parecendo porra, né? Então a gente tinha que tomar cuidado, mas eu nunca falei corra, eu falo corre, né? Corre! É mais natural. Mas eu comecei a falar corra, corra! Aí você não embala pra aparecer porra, muitas vezes. A gente tinha que refazer, né? Mas eu nunca falava corra, que eu acho estranho. Eu falo corre, né? Corre, corre! Mais, mais... Corra fica muito formal, né? Verdade. Corra que os tiras vêm aí! É, porra! Poderia... Porra que a polícia vem aí! E, tipo assim... E, tipo assim... Agora, uma pergunta sobre os cursos de dublagem. Como foi o estalo pra você começar a dar os cursos? Para os mais técnicos? Ó, eu... Fugi muito tempo de dar aula. Porque eu achava que eu ia aprender, ia ser uma coisa que não ia ser muito a minha praia, não sei o quê. Então, como eu trabalhei... Pra quem não sabe, assim... Eu cheguei um tempo quase... Fiquei bem... Segundo plano na dublagem durante alguns anos. Que eu fiquei trabalhando com mais direção à TV. Minha praia era mais televisão, etc e tal. Mas eu nunca larguei, graças a Deus. Até porque tinha o Obi-Wan. Tinha várias coisas que eu quis manter, né? O pessoal me chamava. Eu tive até que dublar às vezes. Tava em São Paulo gravando novela. Voltava pro Rio só pra dublar o Obi-Wan. Voltava. Algumas coisas fixas. Eu tive que driblar pra continuar mantendo a dublagem junto com a televisão. Então, é... Me perdi agora um pouco. Eu falei isso por quê? Porque... O que foi a pergunta mesmo? Das aulas. É, das aulas. Das aulas, sim. Então eu evitava aula direto e direção de dublagem. Que é uma coisa que eu sempre soube que ia curtir dirigir a dublagem. Mas saber que se eu pegasse uma direção ia ficar três dias no estúdio preso e não ia conseguir fazer a televisão. Então a dublagem eu ia de manhã cedinho antes de gravar, dublava. Aí ficava a gravação mais cedo, pum, dublava de noite. Então eu conseguia manter nas pontas, né? Do meu dia de televisão. Eu conseguia dublar. Direção não ia dar porque eu tinha que ficar o dia inteiro dirigindo. E aula também eu achei que ia me prender com aquele horário fixo ali no meio do dia, né? Ia ser complicado. Então eu fugi muito disso. Quando eu... A televisão deu umas paradas lá, mudou muita coisa, né? Enfim, e não tava rolando mais o trabalho lá. Eu comecei a voltar a trabalhar mais com a dublagem. Aí veio esse convite da aula. Aí eu meio relativo e comecei a dar aula num lugar. Aí eu achei legal. E aí foi bacana que nas aulas eu comecei a falar de várias coisas que eu fazia intuitivamente mas que eu passei a conscientizar e racionalizar processos que eu fazia assim intuitivamente que me ajudavam na dublagem. Eu acho que podia ajudar qualquer uma na dublagem. Coisas que eu fui sacando, etc e tal. E aí... Hoje em dia eu acho bem legal. Só que aí quando veio a pandemia a gente parou as aulas presencial. Aí teve essa ideia de fazer aula online que no início eu achei que não ia dar certo. Mas deu super certo. Chegou uma hora que bombou tanto que eu tive que abrir várias turmas de dublagem. ainda tem várias turmas de dublagem ainda porque tem no Brasil todo. Então eu fiquei muito interessado. Se foi só aqui no Rio ia restringir muito. Mas só de Rio e São Paulo tem um monte e tem fora do Rio e São Paulo também. E aí começou a dar super certo. E pra mim foi legal porque como eu sou diretor também eu sempre trabalhei tanto direção de teatro como de audiovisual e na dublagem também sou diretor de dublagem há algum tempo. Então pra mim foi muito legal a coisa da aula de começar a botar teorias ideias sobre a dublagem que eu fui desenvolvendo nesses anos todos e a minha prática como dublador eu comecei a trazer muita coisa pras aulas que pra mim era uma coisa que eu fazia sem pensar e passei a pensar sobre aquilo pô, aquilo ali fica legal porque eu penso assim tipo, pô, isso aqui é legal isso aqui é uma dica boa isso aqui então eu comecei a passar muito essas dicas que eu fazia intuitivamente pros alunos e eles adoram eles ficam pô, nunca tinha pensado nisso eu falei, nem eu comecei a dar aula comecei a perceber que existe essa jogada isso aqui pode ser uma coisa legal que você pode aplicar no processo na técnica não sei o que e eu comecei a perceber isso dando aula então foi muito legal e tem sido muito legal já tem uns dois anos que eu tô dando aula online e o resultado é muito bom por isso que as pessoas cresceram porque o feedback foi mais de boca a boca mesmo o cara fala pô, tu faz aula com o cara pô, adorei a aula sei o que ah, quero fazer também então foi muito boca a boca que começou a crescer bastante o interesse inclusive pessoal a gente vai deixar o link se tiver uma turma nova sendo feita link na descrição pra ir pro curso do grandioso Marco Jardim é, na verdade o que acontece as turmas são dinâmicas né, assim então eu comecei uma turma bati o microfone eu comecei uma turma aí ficou meio cheia e abriu um outro horário outra coisa eu sou muito honesto não é pra puxar a sardinha pra mim não mas assim duas coisas que pra mim eu vi outros dubladores, né outros diretores dando aula também e percebi coisas que eu não achei legal e coisas que eu achei legal eu chupei pro meu curso mas vi muita coisa que eu não achei legal tipo o pessoal assim ah, mas eu não sei o que aí tem um bifão do personagem o outro fala oi aí o outro continua com o bifão aí bota o aluno pra fazer o oi o outro pra fazer o bifão e depois fica por isso mesmo que acabou a aula ou até até no presencial aconteceu isso com alguns alunos que vieram se queixar pra mim de outro pros professores o cara chegava lá aí o cara escolhia dois pra fazer uma cena lá pra dublar aí escolhia mais dois aí acabava a aula e o aluno ele e mais uns dois não tinham feito nada só ficaram assistindo aí foi no dia seguinte também aconteceu a mesma coisa a professora lá feia mais aquele ali você que chamou de novo o outro de novo e o cara não fez nada ficou só assistindo aí ele ficou acabou saindo do curso isso é uma coisa que pra mim não dá pra eu fazer porque já eu já me sinto mal pra cacete só de deixar um outro falar mais que o outro quanto mais eu deixar um assistindo a aula inteira e não fazer nada então a minha preocupação sempre é que as aulas sejam bem equilibradas pra todo mundo todo mundo participe igual né tem oportunidades iguais e coisas adequadas foi outra coisa que eu também achei errado em outras aulas o cara botava uma pessoa de voz lá fazer uma velha um velho ou uma mulher fazer um homem eu falei ah gente isso não dá porque como o cara vai ouvir uma voz totalmente inadequada naquele rosto e achar que vai ficar bom só pelo sincronismo não tem que sentir a interpretação casando com aquela imagem com a voz que casa com aquela imagem o que dá um trabalho danado pra mim eu tenho que procurar de criança procurar textos vídeos e textos pra criança personagens infantis vou fazer uma cena que eu tenho uma aluna de voz bem levinha adolescente e uma mulher mais velha eu tenho que encontrar uma cena que tem uma mulher mais velha e uma adolescente pelo menos também dá um trabalho ferrado isso mas eu fico legal porque quando dubla você ouve e fica legal agora você botar que nem o Anderson Silva botar o cara de 2 metros de altura com a voz oi gente eu sou o Anderson Silva fica ridículo então eu fui desenvolvendo essa aula e por isso que o pessoal gosta porque eu comecei realmente a me preocupar e aproveitar o máximo as duas horas de aula são duas horas de aula eu vejo que o cara começa a conversar se distrai abre e volta toma um café e volta não eu fico ligadaço as duas horas pra que a gente aproveite o máximo possível até porque é assim que a dublagem é feita a gente tem uma hora de estúdio a gente aquela correria aquela coisa pra aproveitar o máximo aquela hora de estúdio então eu levo também essa velocidade pra aula ó gente a gente tem que ser rápido a gente tem que focar muito muita atenção porque a dublagem no estúdio é assim não adianta fazer uma aula toda frouxa ver 10 vezes grava 5 vezes não é ver uma vez e gravar outra eu lógico deixo os alunos verem duas pelo menos ou três mas no estúdio é uma vez e grava geralmente entendeu e não erra quase não fica repetindo eu procuro também que além do processo todo de ensinar e de fazer aula que também a gente consiga manter um ritmo uma velocidade um pouco mais acelerada de atenção de foco você não vai chegar no estúdio não vai conseguir fazer imagina um dublador chegar no estúdio e fazer aquela coisa ficar nas costas rapidinho resolver aquela situação chega um cara novo já nervoso que tá acostumado a ficar duas horas vendo e duas horas gravando ele vai se dar mal não vai rolar entendeu por isso que a aula deu certo porque eu tenho essa preocupação realmente de ensinar e de dar as chances de qual pra todo mundo como eu falei não sei se eu já tava gravando eu já tive aluno autista aluno com deficiência auditiva aluno com DTA com déficit de atenção então aluno gago né não é aí é complicado o autista teve um que realmente eu deixava ele ficar porque ele adorava fazer mas ele não conseguia fazer direito lógico ele era muito o coral dele era muito alto pra aula descobri que eu não podia ter mais de oito pessoas em duas horas senão a gente não ia conseguir gravar o suficiente pra poder ter um exercício legal pra todo mundo então eu limitei as turmas a sete, oito, nove no máximo e aí comecei a abrir outras turmas por isso começou a pintar mais gente abri, abri, fui abrir um turma o que acontece aquela primeira turma que eu abri um aluno fez seis meses e saiu só que no terceiro mês entrou outro aí depois no nono mês entrou outro e o que tava quatro meses saiu então é uma turma dinâmica quer dizer quem entrar vai entrar numa turma que já tá rolando aí a não ser que eu abro uma aula que não vai rolar agora que eu já tô com muita turma então vai entrar numa turma eu vou dar atenção no primeiro dia não sei o que depois ele pega o embalo e começa e acompanha então as aulas da minha oficina são dinâmicas elas existem desde que começou dois anos atrás e não para nunca não tem que acabar porque um sai entra o outro e aquele horário continua e eu tento preservar essa quantidade pra não ficar uma aula ruim com dez pessoas onze, doze vai ficar uma aula ruim porque as pessoas não vão fazer muita coisa nesse período de duas horas entendeu então minha preocupação é que as pessoas consigam realmente ter uma experiência durante duas horas de dublagem e pra isso tem que limitar oito ou nove pessoas perfeito bom Sebastião você tem algumas considerações finais? tinha mais uma pergunta mas pode ser respondido rápido se a gente bateu o foco o que eu queria perguntar antes da gente finalizar você falou que antes da dublagem você estava no teatro e depois para televisar certo? sim você não faz mais televisão no teatro não eu estou até eu fiquei assim eu sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo então quando comecei a atuar eu também queria começar a dirigir então comecei também a dirigir teatro escrever também para teatro e também depois fui para o audiovisual fiz faculdade de cinema só não terminei por causa do teatro também eu comecei a escrever roteiro também e comecei a fazer curta-metragem eu tenho oito curta-metragens alguns já foram alguns festivais etc e tal alguns que eu escrevi também escrevi dirigir então eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo então eu fazia teatro fazia algumas coisas de televisão algumas coisas de cinema ah sim só uma coisa que eu quero até ser rápida uma coisa que me ajudou um processo individual meu na dublagem foi que antes de fazer dublagem eu fiz cinema nacional o cinema nacional não tinha um som bom uma captação de som boa então todo filme era dublado automaticamente fazer um filme inteiro nacional depois ia para o estúdio dublar o próprio filme se dublar dublar se próprio o que a gente tinha era um som guia na hora para dar um guia do que a gente gravou na hora mas cheio de ruído um som todo imperfeito para ser um guia para a gente do que a gente falou na hora e a gente ia para o estúdio e dublava então eu fiz uns 3 ou 4 longa metragens nacionais e fui me dublar depois então quando eu entrei para a dublagem eu já tinha a experiência de me dublar e aí o que eu fiz eu joguei isso para a dublagem em geral quando eu dublava lá o Ethan Rock eu me sentia que era o Ethan Rock que fez o Sociedade das Portas Mortas eu sou o Ethan Rock eu fiz Sociedade das Portas Mortas eu estava naquela cena só que eu dei um problema no áudio agora eu estou redublando a cena que eu já fiz então eu fazia esse processo mental na minha cabeça de imaginar que eu era o ator que estava ali que fez o filme e que está redublando agora como fiz no Cinema Nacional eu não sei se enfim é uma loucura na minha cabeça mas isso acho que me ajudou a dar um frescor a dar uma coisa mais verdadeira quando eu dublava que chamou a atenção do Damata por exemplo que é o editor da Apple na época que eu entrei da Marlene da Angela Bonatti e eles começaram a achar legal botar até para coisas mais difíceis eu tive uma sorte na dublagem vamos dizer que vi que quando eu entrei para a Albert Richard tinha pessoas lá que estavam lá há 5, 10 anos e só faziam com adjuvantes eu com um ano estava fazendo um monte de protagonista inclusive o Lucas Carroca eu fiz com um ano e pouco de dublagem eu fiz também o Michael J. Fox no De Volta ao Futuro 1 2 e 3 também com um ano e pouco de dublagem mas eu fui redublado pelo Manolo depois aquela questão analógica para digital acabou que não ficou minha dublagem permanente infelizmente porque eu adorei ter feito o De Volta ao Futuro 1 2 e 3 e foi muito rápido então vamos dizer eu fazer protagonistas dentro do processo que eu vi na dublagem tinha a gente ficar lá 5, 10 anos fazendo coadjuvantes e eu acho que isso deve talvez ter dado um diferencial eu fazer essa coisa de fazer muito de verdade me colocar muito dentro da cena na hora que eu estou dublando entendeu? quebrar esse gelo da leitura do texto da frieza do estúdio você está ali totalmente fora daquela cena eu procurava viajar para dentro da cena e me senti totalmente dentro daquela cena então acho que isso me ajudou na dublagem no início entendeu? mas como é que você migrou na dublagem e deixou os palcos no teatro não, não eu fiz blue jeans na época que eu estava bombando na dublagem eu fiz o blue jeans que também bombou no teatro fiz algumas peças legais também mas eu cheguei a fazer mas aí complicou porque como falava quando eu entrei para a época a gente dublava muito e a gente ganha por hora então quanto mais dublar mais dinheiro bate na caixinha lá se você puder mandar um link de alguns filmes que você dirigiu ou participou pode mandar para a gente a gente coloca na descrição tem um dos tempos da vaselina por exemplo que foi com o João Carlos Barroso é um dos poucos que estão disponíveis a maioria era aqueles filmes nacionais meio mais ou menos só um segundo você fez os tempos da vaselina sim com o João Carlos Barroso era aquela história meio primo pobre e primo rico eu era o primo rico surfista de Ipanema não sei o que e ele era o cara que vinha do interior para a cidade grande é de 1979 mais ou menos acho 18 esse filme é da época da porno chanchada sim eu fiz mais três porno chanchadas oh my god oh my god fiz o Menino do Rio mas aí foi uma participaçãozinha fiz os Embalos de Ipanema também uma participação pequena eu fiz Leila Diniz também do Bigode meu Deus que engraçado todos os filmes a porno chanchada realmente abraçou todo mundo é muita gente pô Selma Gray que é uma puta atriz dramática hoje em dia faz sessão de terapia um monte de coisas incríveis foi uma atriz de porno chanchada ficar peladinha lá não sei o que a gente é uma senhora toda arrecatada o que acontece engraçado só pra você entender que a gente tá rindo é que eu eu tenho uma certa um certo estudo sobre esse negócio de porno chanchada inclusive eu tenho uma coletânea de alguns assim sabe e foi uma época muito louca né cara foi uma época muito louca os filmes são completamente malucos eu assisti alguns filmes que eu realmente preciso entrar em terapia durante alguns anos é verdade eu queria trabalhar né então pra mim tudo era festa não e foi um puta eu tinha meses que eu tava fazendo teatro fiz um teste pra esse filme e passei né e aí pô eu era um dos principais eu falei caramba João Carlos Barroso fazia novela na televisão não sei o que eu era um dos principais né ele era o principal claro que ele era a parte cômica mas era o primo dele rico né na história toda ali então foi o maior privilégio fazer entendeu o José Miziá que foi diretor e enfim você tá sendo bastante honesto porque algumas pessoas tentam esconder esse passado né é pois é enfim eu procurar eu acho eu acho eu tenho uma coletora eu acho que é a versão dublada redublada sei lá o som tava muito ruim é de verar o Marco Jardim redublado é pode ser é eu tô com uma carinha de pivete ali entendeu tinha 18 anos com cara de 14 13 foi o seu primeiro filme? foi o seu primeiro filme? foi foi o meu primeiro filme assim mas quase na mesma época eu fiz o Embalos de Ipanema um pouquinho antes eu fiz os Embalos de Ipanema mas era uma ceninha só com a parecida da Freire com o André de Beaz não não tem nada a ver o Embalos de Ipanema é do Antônio Calmon é um drama não é legal saber disso faz parte da história do nosso Brasil cara é pois é por lá que eu conheci o Bigode o Bigode era ser em direção do Embalos de Ipanema depois ele faz vários filmes fez Lila Diniz fez fez o For All também fiz o For All com o Bigode For All né é um filme bem legal que ele fala do quando os americanos estiveram lá naquela base aqui na Segunda Guerra Mundial no Piauí no Nordeste não Piauí não sei lá lá no Nordeste né fez aquela base militar americana no Nordeste por isso que vem o nome For All só pra quem quer saber o nome do filme é For All porque quando eles falavam que iam ter festa pra tudo os americanos chegaram aqui no Brasil e tinha aquelas festas né do nordestino né que ele fala mas que festa é essa os americanos perguntavam ah é pra todo mundo mas o que é For All isso For All For All aí virou For All o For All vem desse Do For All entendeu por isso que eles dizem ah vamos dançar um For All vamos curtir um For All é do For All é a cultura cara exatamente e aí eu fiz fazer um americano pra variar eu já fiz americano umas 3, 4 vezes pra ser uma estrangeira eu fui dublado por um americano porque eu não tenho a pronúncia perfeita né então eu fui dublado eu também fiz um filme francês também eu falava um francês muito tosco que eu também não sabia mas eu não sabia mesmo e aí eu falava francês na hora depois eles me dublaram em francês aí esse filme foi para Nebert Richard pra passar na TV Globo e nunca passou e eu me dublei já era dublador de Abert Richard há uns 2 anos aí o Damata aí foi a experiência já bem depois é o Damata falou pra mim assim até ele brincou comigo né o Newton Damata ele falou assim olha cara tem uma série aí que eu acho que você vai ficar bem tem um cara ali que eu acho que você vai fazer ele bem aí eu vi que ele tava falando meio assim diferente falei tá tá bom então vamos lá vai ser amanhã não sei o que beleza aí chegou entrou pra ele falei ué esse é o cavaleiro os cavaleiros o Vert os cavaleiros dos olhos verdes falou é ah porra aí ele botou lá era eu aí eu me dublei em português me ouvi em francês porque a dublagem original era francês e me dublei em português esse cavaleiro então eu fiz meu rosto acho que dá pra fazer coisa europeia americana rola legal você parece um pouco estrangeiro né minha família não tem ninguém é tudo brasileiro mas não sei minha mãe tem um bom olhão é a minha mãe e meu avô porra tem uma bilha azul parece aquele olho de americano azulzão assim sabe Frank Sinatra assim minha mãe e meu avô tem um olho azul tem um olho verde e branca muito branca com a pele rosa então eles tem um parece meio americanos né mas não sei da onde porque é tudo daqui do Brasil mesmo pelo que eu sabe até a quarta geração não tem nenhum americano na parada aí não não pelo a bisavó da minha mãe esse aqui até onde eu conhecia é tudo daqui mesmo tem até o pessoal do nordeste também enfim ô louco então cara a gente é todo mensagem é posso falar vamos encerrar aqui sim agradeço ao marco jardim agradeço ao sebácio pelo braço direito do podcast e espero que tenham gostado não esqueça de olhar a descrição para tirar suas dúvidas e obrigado welcome you are welcome ah e que a força esteja com vocês isso aí com vocês claro sempre então é isso pessoal valeu valeu a Michelle a a a a e a a a a a Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto